oi pessoal tudo bem hoje eu vou ali fazer uma casinha gente com os pintinhos porque nós estamos com bastante pintinho ali eles estão sem espaço aí eu vou fazer uma casa aqui rapidinho vou mostrar para vocês vocês podem utilizar o material mesmo aí da casa de vocês é muito simples vamos lá pessoal se você gostou desse vídeo aí curta compartilhe nas suas redes sociais dê um joinha o que a Fran hoje vai ser minha servente viu é nós dois que vamos fazer a casinha aqui vixe Maria vamos lá é agora é é eu 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 Não é perigoso ela escapulir de lá, irmão? O que? A telha. Eu já peguei um prego. Comprou quantas? Comprou quantas? Comprou quatro. Parece que não vai dar. Pois é, estou vendo isso. Esse prego é próprio? Patelha? Cara, que bacana. Mostra aí para o povo. Explica. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o prego próprio para a telha brasilite. Ele vem com uma borrachinha para não quebrar, está vendo? E nem vaza água, né, amor? Essa tampinha de cima. Já veda já. Quando vem a chuva, né? Esse é o brasilitão ou é o normal, amor? Não, esse é o brasilitinho. Dois quarenta e quatro e cinquenta. Até o nome aqui, né? E aí E aí Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui ajeitando a casinha, fazendo um pinteiro, para colocar os nossos pintinhos aqui que está nascendo, essa cava aqui eu estou fazendo para a gente fazer uma paredinha de tijolo, cimento e tijolo, para ficar alto do chão um pouquinho, vamos me acompanhando aí que eu vou mostrando para vocês, amor do céu, onde é que você vai pôr aquela sábua ali, amor? A sábua eu vou fazer a porta e abrir elas, fazer as portinhas, fazer um de lá ou de cá. Música Música Fazer a paredinha ali da casinha dos pintinhos, bem feitinha que a parede não vai reclamar. Música Na verdade tu está fazendo uma casa para os pintinhos, né amor? É, eu estou fazendo uma casinha, eles merecem. Eles estão tudo aqui piando. Música Aqui não é igual a exploração não, né gente? Música Gente, eu sou a servente do Edmil, vocês aguentam? Música Pegando água, pegando tijolo, arrumando a massa, misericórdia, pegando os pau tudo. Música E agora eu vou aproveitar e molhar a massa lá, que é a massa que o Edmil está fazendo. E molhar as plantas, porque aqui além de ser servente, tem mais essa de molhar tudo, gente. Olha o tanto de planta ali para baixo para molhar. Música Vai dizendo aí que tanto é, amor. Música Tá bom? Música Música Tá bom? Música Vou lá pegar a água. Música Enquanto o Edmil só massa ali, que aí se precisar, esse aqui é meu pé de fava de bolota, gente. Mas agora eu vou buscar água para o Edmil, que ele diz que está com sede. Se ficar mole, a gente põe mais cimento, é amor? É, mais na cabeça. Música Ei pessoal, eu lembrei, numa época, eu ajudei minha mãe em levantar a casa dela e cobrir todo o dinheiro de servente. Ela pagou um pedreiro e eu serventeei na casa todinha. Aquela casa que ela mora? Aquela casa que a minha mãe mora, quem fez, quem ajudou a levantar ela todinha foi eu. Música Na época que eu estava lá, passando umas férias, eu ajudei ela. É pau para toda hora. Não tem serviço não. A coluna já está aqui, rebentada, não dá um jeito. Música Emenda A gente fala assim, gente, mas é brincando, gente. Não é pedreiro não, mas... É porque aqui é um serviço rápido e o pessoal não quer vir trabalhar na roça não, gente. Para fazer só um serviço mesmo. Para a gente fazer um serviço em coquinhos. Eles não vêm de jeito nenhum. É, só quem tem roça entende. Aqui, tudo para roça é mais difícil. Falou que é para roça. Tem que pegar mais água, amor? É, é para me beber, eu vou jogar aqui. Agora a servente vai pegar água para me beber. Já carreguei um monte de tijolo ali, vou mostrar para vocês, gente. Um monte não, mas uns 20, que é para fazer o rodapézinho ali para os pintinhos. Vai ficar bom, viu? Vou colocar um litro d'água. Porque o sol está muito forte. Então, bebe muita água. Vamos lá de noite. Água de noite, puxa aquele pizinho ali. Estou se encarregando de molhar só. Vamos lá. Vamos lá. Bandinha, na verdade não é bandinha, são tijolos mesmo, inteiro. Olha, dá 600 reais. Olha pessoal, chegou visita aqui em casa. Edmil está ali com eles. Deixa eu ir lá mostrar de pertinho. Dá um oi! Olha lá os cachorros. Aí tu vai e fica ao vivo, na hora que tu quer. Vai te ajudar? Chegou a mão de pedreiro aqui para me ajudar. Passou agora. Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, não vai dar para terminar a nossa casinha aqui hoje. Porque teve um pessoal aqui visitando a gente, a gente teve que parar. Mas amanhã a gente continua, viu? Amanhã termina que já está quase de noite. Tchau. 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 Tchau.